A brinda 30ª rodada, Rafael Veiga fez 1 a 0 Palmeiras, mas nos minutos finais, Diego Souza igualou o marcador para o Grêmio, Palmeiras 1, Grêmio 1. No Newton Santos, o gol saiu na segunda etapa, Calegari cruzou, Lucas subiu e a bola desviou em Patrick, que fez contra, Fluminense 1, Sport 0. Em São Januário com 1 a menos, após a expulsão do Henrique, o Cruz Maltino não conseguiu segurar o Coritiba, Hugo Moura garantiu a vitória do Coxa, Vasco 0, Coritiba 1. Na Arena da Baixada, Renato Kaiser recebeu de Carlos Eduardo e mandou para a rede um a 0 furacão. Tietê chutou forte e empatou para o São Paulo, Atlético Paranaense 1, São Paulo também 1. Na Vila Belmiro, Soteudo recebeu e de voleio marcou esse golaço, 1 a 0 Santos. De pênalti, Pedro Raul deixou tudo igual para o Botafogo. Levantamento para dentro da área e de cabeça, Bruno Marques fechou a conta. Santos 2, Botafogo 1. Na Arena Castelão, Lima de pênalti abriu o placar para o Ceará. O empate veio com Claudinho também de pênalti e não parou por aí. Nos acréscimos, Claudinho de novo. De pênalti, a virada, Ceará 1, Bragantino 2. No Beira Rio, o Inter marcou dois gols em nove minutos com Yuri Alberto e Rodrigo Dourado. Em cobrança de pênalti, o Elton Paulista diminuiu para o Fortaleza. Romarinho chutou forte e empatou. Piglou de Carrinho fez o terceiro do Inter. E Carlinhos fez contra. Internacional 4, Fortaleza 2.